Assim que eu instalei o aplicativo da Shopee, eu tive muitas dúvidas em relação aos pagamentos dos produtos. Na minha opinião e no meu ponto de vista, pagar utilizando o Pix é muito mais fácil e ágil para você estar realizando suas compras dentro do aplicativo. O pagamento realizado através do Pix é muito simples e rápido, mas em determinadas ocasiões a própria plataforma, a Shopee, acaba dificultando para alguns utilizadores do app. Para estar ajudando as pessoas que têm uma dificuldade maior em relação ao pagamento utilizando o Pix, eu vou estar passando para vocês duas formas. Se você não aprender a pagar da primeira forma que eu vou estar te ensinando, pode ter certeza que na segunda técnica de pagamento, você vai estar conseguindo realizar o seu pagamento dentro da Shopee. Então fica até o final aí e bora para o vídeo. Primeiramente você vai estar selecionando os produtos que você deseja comprar. Aqui eu já selecionei para não estar deixando um vídeo muito longo. Vou estar selecionando aqui os produtos e apertando em continuar. Apertando em continuar aqui, a gente vai para essa tela. Nessa tela a gente vai estar adicionando nosso cupom de frete grátis para estar amenizando o valor dessa compra. Agora a gente vai estar selecionando aqui a forma de pagamento, método de pagamento. Pix, seleciona Pix aqui. Aperta em confirmar e fazer pedido. Agora ele vai carregar aqui e vai te direcionar para essa telinha aqui. Carregando, essa é a primeira forma de pagamento. Seria copiar esse código aqui, código copiado. Aperta em ok e vai lá no seu banco. Aqui no seu banco você vai apertar Pix, QR Code e logo em seguida pagar com Pix, copia e cola. E aí você vai estar copiando e colando aqui o seu código Pix e apertando em continuar. Aperta em continuar, você confere se está tudo certinho e confirma o pagamento. Ele vai estar validando aqui. E logo após ele validar o seu pagamento, você vai lá na plataforma Shopee e vai estar aparecendo o pagamento confirmado. E já vai estar indo para a próxima etapa que será a parte da entrega dos seus produtos. De início, para algumas pessoas, ela acaba não liberando essa função de você estar pagando Pix através do copia e cola, que é o código que ela passa para você estar utilizando para estar fazendo pagamento no seu banco. Mas, quando você não consegue estar realizando dessa forma o seu pagamento, você vem e utiliza essa técnica aqui. Sempre que você compra um produto dentro da Shopee, ela vai enviar um formulário ou um método de pagamento lá no seu e-mail que você esteja cadastrado no aplicativo. Então, sempre que você fizer uma compra e não conseguir pagar com a primeira técnica que eu ensinei para vocês, você vai lá no seu e-mail, puxa lá que vai estar aparecendo o produto que você está desejando comprar e aperta nele. Ali você vai ver que tem um quadrado e naquele quadrado é o QR Code. E ali é uma forma de você estar pagando o seu produto. Então, você vai pegar o seu celular, não o que você vai estar pagando, mas o celular que você tem, o aplicativo baixado no seu celular e tudo, porque é lá que vai estar chegando a notificação, que é no seu e-mail cadastrado da Shopee. E você vai estar tirando uma foto daquele QR Code num celular particular ali, pode ser do seu pai, da sua mãe. Então, você pega o seu celular principal, você entra no seu aplicativo, do seu banco e você seleciona a opção pagar com QR Code. Não é mais com Pix, Copia e Cola e sim com QR Code. Você vai e mira ali no QR Code e você vai estar realizando o seu pagamento de uma maneira simples e rápida. Realizando o vídeo por aqui, a Shopee é uma excelente plataforma, só que quando você instala ela, ela acaba complicando algumas funções ali que é preciso você entrar no YouTube para estar pesquisando ou perguntando para um amigo a como estar realizando esse pagamento quando você não consegue estar pagando através ali do Pix, Copia e Cola, que é o mais tradicional que o pessoal tem costume em comprar. Espero de coração que eu tenha ajudado vocês aí de alguma forma. E se eu ajudei vocês, deixa seu like, se inscreva aí para estar ajudando o canal a estar evoluindo. Segue lá no Instagram, arroba giga 70k, underline ZS. E é isso família, se curtiu deixa o like, se inscreva e é nóis, tamo junto.